Eu e a senhora estamos em guerra na hood A minha relação não dá nada good A gaja não dorme sem bater super book Já bloqueou meu cartão até pedir book A existir num código pra abrir o meu cell Nosso love não tá animado, já não é tipo mel Pequena briguinha tá indo em casa dos pais É que a mata agora já não conversamos mais Na cama tá sempre com o telefone a declarar E eu só fico a reparar e quando ela cansar Apanha sono, dorme e não fazemos nada E eu e que pego seu telefone na carga De manhã acordo e pego de novo o telefone Começa a declarar um gajo a sofrer com fome A gaja acorda às 12, entrada cozinha às 14 Com tudo em casa só comemos às 19 Estou vivendo sufocado A minha mulher anda tão longe de mim A minha mulher anda tão longe de mim Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado A minha mulher anda tão distante de mim Estou vivendo sufocado Não encontro nada na panela Quando assiste notícia ela troca pra novela Por cima não sabe cozinhar nem lavar roupa E ela esbanja tudo em casa nada poupa Nada compra oiça, não lava louça Por isso tô cansado contigo, mana moça Poxa, eu já alivia consumir drogas Por cima tem papo com todos meus tropas Eu já não aguento mais com essa relação Por isso tenho que lhe tirar no meu coração Por isso tenho que lhe tirar no meu coração Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado A minha mulher anda tão distante de mim Todo o tempo com o telefone A minha mulher anda tão longe de mim Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado Estou vivendo sufocado A minha mulher anda tão distante de mim Todo o tempo com o telefone A minha mulher anda tão longe de mim A minha mulher anda tão longe de mim Yeah